Olá pessoal, vou tentar novamente para ver se eu consigo atravessar essa ponte. Vão deixando comentários de vocês, me seguem, curtam, compartilhem. Vou seguir essa menina aqui, acho que ela decorou tudo, eu decorei ela. Eita, acho que... Ah não, não consegui. Ninguém fez, se eu consegui, deixe aí pessoal, comentários de vocês, já conseguiram atravessar essa ponte. Eu achei que ele foi tão ligeiro, não deu nem para decorar, não sei que pulou. Caiu entre... Caiu no meio ali. Ah, que saco. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.